Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o alongamento, que é uma ginástica natural de alinhamento e relaxamento dos nossos músculos. Então vamos começar a aula? Bom pessoal, a nossa aula hoje é uma aula rápida sobre alongamento. E no finalzinho eu passei uns exercícios para vocês praticarem em casa, um alongamento básico para vocês praticarem. Então vamos começar? Bom, vamos lá. O alongamento muscular são exercícios naturais destinados a promover o relaxamento, o alinhamento da musculatura antes e depois da atividade física. Pessoal, a gente costuma muitas vezes, antes de começar um exercício físico, fazer um alongamento, né? Mas o alongamento, para ele que seja perfeito, nós temos que estar com a musculatura um pouco quente, tá? Então muitas vezes, por isso que é feito no início, né? Para alongar um pouco a musculatura e após o exercício. Porque ali sim, você vai ter um alongamento perfeito, né? E o alongamento evita muitas vezes, pessoal, um estiramento da coxa, né? Alguma lesão muscular. Vamos lá. Com os músculos alongados, as esticulações ficam mais flexíveis, aumentando a capacidade de geração de força, melhorando a oxigenação celular. Ó, nessa parte, toda vez que você faz um alongamento antes de um exercício, você pode fazer até o teste em casa. Você faz um exercício sem um alongamento e faz um com alongamento. Você vai ver que você vai ter uma capacidade melhor de efetuar aquela atividade física, tá? Você vai ter mais flexibilidade. Oxigenação da célula, você ganha mais fôlego, tá? Você tem mais uma capacidade aeróbica maior. E uma geração de força muscular. Se você, muitas vezes, pratica com atividade sem fazer um exercício, sem fazer um alongamento, né? Que é o exercício natural, você pode contrair uma lesão muscular. E isso é muito sério, tá? Lesões musculares, aí vocês ficam de 15 a 20 dias parado sem poder fazer um movimento mais forte com aquela musculatura sua que foi afetada. Dessa forma, a musculatura recebe melhor a carga de trabalho por estar bem condicionado. A instalação da fadiga começa a ser mais tardia. O que é fadiga? Fadiga é aquele cansaço que você tem na hora do exercício. Se aumenta a nossa oxigenação, a nossa fadiga vai vir mais tardia. Ela vai demorar. Você vai demorar a fadigar. Então, você vai cansar mais tarde, tá? Você não vai começar um exercício, você vai ficar cansado. Aquela fadiga vai vir depois, mais tardia, né? Atividade de alongamento. Pessoal, o alongamento, não tem como a gente falar muito dele, tá? Sobre características. O que que eu priorizei nessa aula nossa dessa semana do alongamento? Falei sobre alongamento, qual que é a vantagem dele, né? Ele não tem nenhum problema, tá? Ele não é o tipo certo de exercício que tem o pró e o contra. Ele é sempre pró. Ele sempre vai ser uma boa modalidade de você fazer. Porque você vai relaxar, tá? Você vai trabalhar a sua musculatura pra você receber uma atividade física. Então, o que que eu fiz nessa aula? Eu peguei vários tipos de atividades pra vocês fazerem em casa, tá? Igualzinho. Segue a baixa rotina seguida. Então, isso aqui é um treino, tá? Que eu passei pra vocês. Então, vai nas próximas slides, eu vou te mostrar os treinos. Vocês vão ter que fazer o alongamento, né? Executando ele duas vezes. Por quê? Nós somos bilaterais. Eu posso fazer um alongamento puxando pro lado esquerdo. E, consequentemente, eu tenho que fazer puxando do lado direito. Então, esse movimento de segurar o alongamento, vocês vão fazê-lo por 30 segundos, tá? Então, você vai fazer 30 segundos de um braço, né? E 30 segundos do outro braço. De acordo com as modalidades de exercício que estão abaixo. Vamos lá ver esses exercícios? Primeiro exercício, né? O alongamento ereto. O corpo ereto. Mãos entrelaçadas. Palmas da mão pra cima. Elevando o máximo pro alto. Ou seja, aquele alongamento que nós fazemos todas as aulas antes de atividade, né? É o número 1. Você vai entrelaçar os dedos e elevar o seu corpo, tá? O número 2, você vai fazer o mesmo movimento entrelaçar os dedos, mas ele vai pra frente, tá? Ele vai fazer o alongamento pra frente. Eu vou fazer um vídeo com todos esses alongamentos e vou deixar, tá? Na página da escola, pra se alguém tiver dúvida, ir lá e ver a movimentação, ok? Então, nós temos exercício 1 e 2. E esses exercícios, pessoal, quando vocês pegarem pra fazer em casa, tá? Porque nessa matéria não vai ter atividade escrita, tá? A atividade vai ser vocês fazerem um vídeo pra mim, fazendo essas movimentações do alongamento, tá? Então, exercício 1, o 2, está aqui explicando. No próximo slide, temos o 3 e o 4. Explica cada movimento que você vai fazer, tá ok? Então, além de você ter como é feito, por exemplo, 3, corpo ereto, mão apoiada no móvel, na parede oposta, girando para o lado contrário, né? É como é feito o alongamento. E embaixo tem a figura, a figura 3, é o exercício, ok? Não tem dificuldade nenhuma. São exercícios de alongamento comum. Não há perigo de machucar, não há perigo de fraturar alguma coisa. Esse aqui é só alongamento. Não é um exercício físico que possa te trazer algum problema, tá? Esse aqui é só alongamento. E esse alongamento é bom você fazer todo dia de manhã, quando você acorda. Ou depois de um dia cansativo, né? De atividade. Você chegar em casa, fazer um relaxamento, você faz um alongamento. Então, nós temos 12 passos aqui. Ou seja, nós temos 12 alongamentos, tá? E cada um é explicado. Se vocês tiverem a dúvida, vai estar na página da escola o vídeo que eu vou demonstrar a cada um dos alongamentos, ok? Então, nós temos o oitavo, né? Que se você ver, é um alongamento que você vai alongar a sua escápula, vai alongar a sua perna, o seu tórax, né? Aí temos o 9 e o 10, também está aqui, ó, facinho, você vai alongar a panturrilha, né? E temos o 11 e o 12, que é o finalista, né? Então, nós vamos finalizar aqui, tá? No 11 e no 12. Então, vocês vão fazer o que pra mim, pessoal? Vocês vão praticar em casa o alongamento. E eu quero que vocês gravem, pede a mamãe, o papai, pra ajudar vocês a gravarem um vídeo fazendo alongamento. E nós vamos postar, tá? Na página da escola no YouTube. Então, seria muito interessante vocês gravarem um vídeo e mandar para a coordenação. Eu deixei essa frase aqui pra vocês verem que o nosso corpo é a coisa mais preciosa que a gente tem, que nós temos que cuidar. Nosso corpo é a nossa casa. É preciso de cuidado constante. Ame seu corpo. Pratique exercício. Tá, pessoal? Alimentação, né? Eu sempre falo, muito importante, né? Líquido, mais importante do que alimentação. Beber muita água, né? Nosso clima cerrado. E o exercício físico, tá? Seja um esporte, seja uma ginástica. Temos que praticar. Não podemos, né? Ficar preso ao sofá e à televisão nessa quarentena. Vamos praticar um pouquinho. Vamos todos, né? Buscar uma atividade física. Pessoal, a aula fica por aqui, tá? Muito obrigado. Então, eu espero o vídeo de vocês, tá? Pra gente conferir se todos fizeram. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.